Vamos nessa! Abraçando os caras, já vindo, se for adiante a sua irmã! E eu, conheço tanto em vossa, eu reconheço É uma piscina de medo e inserção Tô a ponte, não a tome o coragem de me ligar E eu, pessoa que só tava me lutando O maluco não dá minha cabeça Mas quando eu vivo a voz, eu estirei aliviado Tanto amor guardado Por tanto tempo, a gente é super vivo a voar O contrário, o contrário, o senhor no ar Só dá pra saber o que aconteceu E na hora que eu te deixei Foi na hora do que eu imaginei E se você mexe eu peito antes No fundo sempre com as vozes amantes E na hora que eu te deixei Foi na hora do que eu imaginei E se você mexe eu peito antes No fundo sempre com as vozes amantes Iê, 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 iê No fundo sempre com as vozes amantes Foi na hora do que eu imaginei E aí, iê, 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 iê Obras é sucesso Obras é sucesso Da hora da casa E quando eu perto Eu quase vou ouvir A noite da sua voz e eu não vou ler Deixe-a lá E se em dia Você me chama Pra conversar Que vai te revelar E me contar Se apaixonou por alguém É esse que é vinho, justamente esse dia Eu só quero que aconteça, então só amizade Esqueça, quem sabe canta comigo assim, aí Toda vez que você me disser Eu vou responder E com meu peito gritar de amor Só você, tá ficando lindo Toda vez que você me disser Eu vou responder E com meu peito gritar de amor Toda vez que você me disser Eu vou responder E com meu peito gritar de amor Toda vez que você me disser Eu vou responder E com meu peito gritar de amor Agora é o meu parceiro da General Valvera! Para o Chelsea! Sua esposa Mary! Gabriel Bustervados Fazer uma intervenção na sua graça Eu disse, eu sou seu amigo, não sei nada Porquê o senhor me importar Vou o dinheiro, vou aguardar esse amor Eu tenho aqui, me falar Qual vontade que eu vou pegar na sua mão Não vou tentar te levar Não vou tentar te levar Assim da sua mão e não poder Não deixa lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de uma árvore E me importar Se é fácil, procurar alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Só vocês que eu tenho comigo aí E qualquer vez que você me disser Eu vou... E com meu peito Gritar de arras E qualquer vez que você me disser Eu vou resfoder E com meu peito gritar de arras Eu quero ver agora os homens pra bater E qualquer vez que você me disser E qualquer vez que você me disser Eu vou resfoder E com meu peito gritar de arras E qualquer vez que você me disser Eu vou resfoder E com meu peito gritar de arras E com meu peito gritar de arras Eu vou declarar E com meu peito gritar de arras Mas não vou só Eu vou te mostrar Então aquela vez que você me disser Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar O que você quer? O que você quer? Súper, nova geração.